Um jeito rápido, incrível de preparar o atum, com acompanhamento, numa panela só e lotadaço de sabor. A convite do Comitê Umami para comemorar os 110 anos da descoberta do gosto umami, eles me convidaram para fazer uma receita que explorasse um pouco esse lado umami das coisas, e eu decidi, meu, transformar um atum, um pouquinho de missão, um pouquinho de gengibre e mais os acompanhamentos num prato incrível, feito muito rápido e só em uma panela. Porque você sabe que é o que a gente gosta, né? Umami é um dos gostos que a gente tem doce, salgado, azedo, amargo, umami. E ele é quando a nossa língua entra em contato com uma molécula de glutamato. A gente pegou uns ingredientes que têm bastante glutamato para dar esse punch de umami, e vamos começar porque a receita é bem rápida, bem simples e bem da hora. Cara, então eu vou limpar esse pedaço do fim da barriga do nosso atum aqui, para ele empanar um quadradinho certinho. Cara, esse pedaço aqui você pode guardar para fazer temaki, você pode guardar para fazer sashimi, fazer nigiri, porque ele tem bastante gordura, ele derrete na boca, ele fica muito saboroso. Não joga isso fora, pica, faz um temaki, faz o que você quiser. Aliás, se você quiser um temaki, escreve aqui nos comentários. Eu tô louco para fazer essa parada, mas eu tenho que saber se você quer assistir. Essa é a peça de atum que a gente vai usar, e desse tamanho aqui, ela tem uns 400 gramas. Dá para servir duas pessoas muito bem, ou três pessoas num jantar daquele esquema mais contemporâneo, pratos pintados e tudo mais. Olha cara, eu vou espalhar a pasta de miso, e o meu objetivo é que ela seja a cola para o nosso gergelim. E o lance é assim, o miso, ele tem muito, muito, muito sabor. Ele tem um salgadinho bem característico dele, ele lembra um pouco as notas do mar, nota de comida japonesa. Então ele já tem muito sabor para essa parada, não precisa temperar com sal, pimenta, com nada. Cara, e pasta de miso, qualquer mercado você acha, ela vem normalmente naquele formato de potinho de margarina. Na parte de comida japonesa, de shoyu e tal, praticamente todo mercado tem. Não se preocupa que você vai achar isso no salmão, no atum, até na carne de frango, fica bem da hora. Cara, e aqui é cobrir ele de gergelim. Já liguei a minha frigideira bem forte aqui, a gente vai fazer tudo nela, porque a gente quer só selar em volta, onde a gente encostou esse, a gente colou esse gergelim. O centro ainda vai ficar mais cru, igual um sashimi mesmo, e é isso que dá esse charme, esse monte de textura crocante do gergelim, a textura mais fibrosa do atum já cozido, e aquela textura macia do atum cru no meio. E a gente já pode colocar o nosso atumzão. Cara, agora a gente vai continuar com o acompanhamento. A gente deixa esse cara de lado, ele tem que descansar um pouquinho ainda, e para o nosso acompanhamento, a gente vai usar óleo de gergelim, eu já deixei aqui separadinho. Lembra que o óleo de gergelim torrado tem um sabor muito, muito, muito forte, então é bom tomar cuidado com ele. Vou pegar o meu raladorzinho aqui e ralar um gengibre. Cara, e aí eu vou entrar com umas vagens. Que no mercado você acha elas congeladas como vagens fina, e eu adoro ela congelada, porque a cor dela fica muito mais bonita no final do prato. Cara, enquanto ganha vida aqui, eu vou picar uns tomatinhos. Carinha, mas o tomate só vai no final, porque senão ele desmancha muito aqui, e eu ainda quero preservar a textura do tomate. Tomate que por sua vez tem bastante umami também. E aqui é o que eu falei, dá uma olhada aqui perto, como a gente consegue manter bem a cor dos vegetais quando a gente usa ele congelado. Agora, amigão, é o seguinte, a gente vai jogar um pouquinho de shoyu aqui, um pouquinho de vinagre de arroz, e eu vou usar também um pouquinho de mel, pra dar uma caramelizada. Mas bem pouco, hein? Deu uma subida no fogo aqui, porque eu quero que esses caras comecem a caramelizar, e o mel pegue em tudo, o shoyu pegue em tudo. É adicionar o tomate, e a gente correr pra servir esse cara. Então, vamos lá. Cara, tem muito mais sobre umami, que não dá pra falar no vídeo, porque agora é a hora de comer. Mas dá uma olhada no primeiro link aqui embaixo, você vai cair no site com bastante curiosidade, bastante conhecimento, e também tem um card aqui no canto com uma outra receita, umami minha, que é burger, e eu sei que burger você adora. Carinha, tem mais vídeo passando aqui do lado, eu vou continuar comendo essa delícia. Não esquece de se inscrever, dar o seu like e falou!